O braço do meu fracasso, da minha dor Você é meu paraíso, é meu sorriso na alegria Você é o meu pecado, é o pão sagrado de cada dia Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim E a ponte dos meus desejos, é meu princípio e também meu fim Você é a força fruta, na minha luta para vencer É o meu anjo da quarta, o doce e amada, meu bem querer Você é a luz que brilha na minha trilha, em minha jornada Uai, seu app de vídeos curtos E aí